Aí minha gente, ficou assim ó, aqui eu travei com essas tábuas aqui ó, certo? Aqui no meio, coloquei esse arame todinho ó, de fora a fora, certo? E aqui por baixo também, tá sobrando aqui ó, por baixo da viga, além de eu pregar, vai um arame de reforço, tem uns pregos na tábua, e não vai um arame de reforço, certo? Então fica assim ó, tá lá, retinha, certo? Todinha pregadinha assim, eu uso uma gágua, eu uso 15 centímetros, a lagoa do sarrafo, essa gágua assim ó, pra mim poder pregar aqui essas madeiras, eu uso essa gágua assim aqui ó, certo? Pra mim pregar essas gáguas aqui de fora, vai ficar mais fácil, pra não tá toda hora com a trena medindo, certo? Aí eu uso essa gáguazinha aqui, aqui ó, eu amarrei aqui ó, amarrei um arame aqui ó, no ferro, por dentro, e para fazer, e fiz isso aqui ó, pra aqui ó, ó, pra não ceder pra cá, certo? Certo firme, certo? Aqui eu vou formar mais um arame, daqui pra cá, todinho, certo? Todinho tem essas pontinhas aí, certo? Por baixo, então é assim que funciona, entendeu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.